Pagodeamassa.net Você não vai fingir parar, parar Não vai não Quando sentir o movimento O seu corpo vai bem demais Bem mais O seu corpo no meu Você subiu, desceu Tá tão caliente Não vai querer parar O seu corpo no meu Você subiu, desceu Tá tão caliente Não vai querer parar 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 Go! Chegando perto sem falar Um olhar discreto sem notar Sua nova vida deixa rolar Eu e você curso, teu jeito vou que vou Só de enquanto já já dá calor Pra não pirar, vou ter que te beijar Tenho certeza que você não vai pedir para parar Não vai não Quando sentir o movimento O seu corpo vai pedir mais Bem mais O seu corpo não é meu Você sofreu, desceu Tá tão caliente Não vai querer parar O seu corpo não é meu Você sofreu, desceu Tá tão caliente Não vai querer parar Não vai querer parar Não vai querer parar Não vai querer parar